Eu tinha sérias dificuldades sexuais, eu sabia o que eu ia fazer na minha vida, eu nunca tinha tido sexo. Virgem, 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 de igreja, 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 eu sabia, eu tinha pavor da hora H, eu falei, vou errar, vou saber fazer nada. E se eu não gostar desse trem? Eu vou gostar, eu não vou gostar, eu não sabia nada, eu estava muito confuso. Mas a Dolores era experiente. Não, mas todo adolescente, naquela época mais ainda a gente não falava nisso em casa, não tinha amigos, amigos de igreja, ninguém, ninguém, não tinha. Não tinha X-Video ainda para poder fazer o telecurso. Não tinha X-Video, se tivesse, menina, a primeira coisa que eu vi uma Playboy e vi uma, né, a parte da mulher, eu perguntei assim, mas o que tem esse negócio preto aí desenhado em cima? O que fizeram esse triângulo? Eu falei, é cabelo. Eu falei, minha irmã não tem, minha irmã era menininha desse tamanhozinho e tal. Você vê que o nosso grau de genuidade era muito grande, não era assim como era hoje não, gente, a vida era outra, pelo menos para nós. Eu acho que tinha uns crentes mais safados que eu, mas eu era um crente bonzinho, eu era um crente totalmente assim. E ele, esse fúvio, eu não gostava dele, eu detestava ele, porque ele percebia essas minhas dificuldades e fazia bullying comigo, sabe? É, se eu fosse eu, se eu fosse você, se eu pudesse andando, eu tinha comido todos, você não é de nada, você não come ninguém, você não pede, você é viado. Ele falava um monte de coisas comigo e eu ficava atordoado com aquela confusão mental que ele fazia comigo. Mas a Glória percebeu e me ajudou. Me apresentou uma amiga da minha idade. Ah, da sua idade, não foi ela mesmo? Não. Então você perdeu a virgindade nos Estados Unidos? Eu acho que eu decido. Que aventura. Eu perdi a virgindade e a camisinha lá dentro também, né? Eu não sabia o que ia fazer quando eu puxei o negócio e não tinha camisinha. E aí, que vergonha de falar, e aí, foi um desastre, mas a menina era profissional, resolveu. E foi assim, mas foi tão sem graça, porque foi um negócio tenso, corrido, com medo, não é? Enfim, mas foi assim. Respondido? Respondido. Você tem dúvida que a estratégia dele para comer Bolsonaro agora... Não, agora começa a ter mais... Se vai, sei lá, comer até o Eduardo. Mas, assim, um outro ponto que eu queria chegar, explorando esse caminho da sexualidade ainda. Olha, seus pais são muito evangélicos e tradicionais e de valores conservadores. Sim, demais. Cara, como foi para você conversar sobre sexualidade com seus pais quando você se... Nunca conversei. Nunca conversei? Não. Nunca teve essa conversa até o dia de hoje. Não se pergunta nada, não se fala nada. Cada um vive minha vida em particular. Sim. Meu pai morreu. Então, eles vão assistir o programa. Meu pai é o verdadeiro do céu, né? Então, vai ter um Wi-Fi lá. Ótimo. Sua mãe vai assistir o programa. Ela vai sair da mesa e vai tomar um café. Ela vai ser muito elegante e vai sair da mesa e vai coar um café. Ela é muito elegante. Mas, olha só, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Eu penso o seguinte. Eu entendo pessoas que põem a sexualidade na frente e lutam para abrir caminhos para outras. Graças a essas pessoas, muitos de todos nós hoje podemos estar aqui hoje convivendo em paz e harmonia. Mas tem outros também, como eu, que prefere que... Se eu colocasse a sexualidade na frente, ninguém ia perceber o tanto de outras coisas que eu tinha para oferecer. Você entendeu? Então, eu sempre optei. E não ia deixar a minha vida particular particular. Entendeu? E as minhas conquistas profissionais iriam na frente. Para que eu seja reconhecido por isso. E não por opções, que não é opção também, né? Por questões sexuais. Por intimidade. Então, eu acho assim, se eu quisesse, se eu quisesse, ah, não, vou levantar uma bandeira aí para ser o primeiro... A gente percebe que você é um cara que não expõe muito. Não, eu não acho graça. Eu acho que se eu fizer isso, eu vou ser conhecido por isso. E essa não foi a minha opção. Minha opção é ser um apresentador, um jornalista, alguém que ama o Estado, que faz alguma coisa boa para o Estado, que abre caminho, que vai deixar um legado bacana. É isso. Agora, se é uma questão, sei que só interessa alguém, vai lá, faça parte, me pergunta, quem sabe se é para participar. É, como o Bolsonaro. É, como o Bolsonaro. Agora, se eu colocar isso na frente, você visse só como... Vamos lá, vou pegar um exemplo assim. O Jean Wyllys, por exemplo, não é verdade? Ele fez uma, não sei, uma nobre radical, diferente. Ele colocou isso tudo muito na frente. Não é o que eu gosto, mas eu percebo também que para os seguidores dele, para as pessoas que gostam dele, para as pessoas que percebem, ele deve ter aberto muitos caminhos, ele deve ter sido um, como é que tu fala, um farol de luz. Para as pessoas até se reconhecerem, né? É, mas olha só, você não pode colocar todo mundo na mesma caixa, ninguém é igual. Sem dúvida, todo cada um. Ninguém é igual, ninguém é igual, nem na sexualidade as pessoas são iguais. Então, para que eu vou transformar isso na minha questão principal de ser? Não é, ela é uma das coisas da minha vida, é uma das coisas. Eu aprendi de ser a sexo, então, sexo pela primeira vez comigo, olha aí, foi mal feito, depois foram anos, depois mais mal feito ainda. Aprendendo no meio do caminho. Então, não é uma coisa que eu coloquei como prioridade. Então, por que eu vou dar prioridade para isso agora, nessa altura do campeonato? E te falar uma coisa aqui, tem um amigo meu do teatro, do Rossini também. Mas peraí, eu quero deixar uma coisa bem clara, se for necessária a minha voz para ajudar, para abrir caminho, isso eu não me, como é que fala? Não tem restrição comigo também não. Você se senta não. Não me senta não. Como esses dias, por exemplo, eu vi uma postagem muito ruim que eu achei que o Siqueira Júnior colocou, falando que se referindo aos homossexuais como aqueles que não se reproduzem. Eu achei aquilo tão, tão, tão pesado, tão pesado, que eu fiz um vídeo daquilo, coloquei no ar, que mamãe visse, papai visse, todo mundo visse, eu coloquei um vídeo no ar, dizendo o seguinte, aqueles que, quem é que não deveria se reproduzir? São aqueles jornalistas corruptos, malditos e vendidos como ele, são aqueles políticos nojentos, que estão roubando da gente, esses que não deveriam se reproduzir. Não é verdade? Então, aí se reproduzindo, e se reproduzindo, e criando filhos que se mantêm no poder, para continuar a roubadeira deles, do Norte ao Nordeste até aqui perto do Sudeste, nós temos milhares de exemplos, do Maranhão até aqui. Então, esses não deveriam se reproduzir, e eu falei sobre isso. Então, não tem problema nenhum com isso, não. É só isso que eu queria deixar bem claro, porque senão eu falo assim, ah, mas tem a oportunidade de ajudar e não ajuda. Você foi bastante claro, Wesley, foi bastante claro. Porque hoje em dia tem que ser claro, claríssimo, porque senão amanhã na internet estão lá falando que você é idiota. E aí VENESALA BELOS